Sim, vou abaixar o furo aqui 14 minutos só pra corrida Você que vai largar, então? É, acho que é melhor, né? Eu acho que sim Uma hora Eu não tô meio acertando muito com esse setup aqui Não encaixa as curvas, sabe? Entendi Não, eu também, cara Até eu começar a andar, eu disse pro Lorenzo Eu demoro uns... Eu demoro umas horinhas Pra, tipo, realmente começar a sentar mesmo a bota, entendeu? Sim Você que tá andando agora, vê o que você acha desse setup Parece que ele tem a dianteira muito... Acho que o comp e o... E o dump de... Muito duro, sabe? Duro que a gente tá andando Se quer dar o pé Ele... Esparrama a frente porque tá levantada, sabe? Do... Do chuchu, tu diz? É Sim É porque ele dá uma segurança Na verdade ele tá com o controle de tração muito alto também, sabe? Então... Ele não derrapa Ele acaba... Ativando Tem que tomar esse cuidado Esse daqui é tão rápido, viu? O cara vem me engolindo aqui A gente pegou o split alto pra caralho Acho que é o segundo split mesmo Puri Motosport White A gente tá pegando um cara da Puri E tá o Motosport Eu não vi se tava o Neto e tal Acho que a galera não tá não Tô em live, tá? Só pra poder... Tá ligado Tá registrando? Eu? É? Ou não, tá andando ainda Não, eu tô treinando aqui ainda Mas eu acho que logo eu vou pra ficar de backup, né? Caso caia aí alguma coisa Sim 11 minutos pro quadro Acho que tem 25 minutos de quadro ainda E aí Esse carro com tanque vazio É uma delícia Tem na entrada de boxe Tu sabe que eu errei a entrada de boxe Na corrida 40 segundos Na entrada de boxe Na corrida da Band Porra, Team Sessions não tem nada Sério? Quer dizer, eu entro aqui É tudo pelo beta É Teams Daí vai ter as equipes aqui Eu vou na Nacional Luiz Gonzaga Filho Te mandei um Request de amizade Aí tem Team Host e Sessions lá em cima No Sessions No Sessions, que é o Júlio? Mano, não acredito não, velho Será que não acredito, mano? E agora? Não, academia Será que eu existo em academia errado? Ou será que não tá aparecendo? Eu acho que deve ser um bug Deixa eu ir pelo site aqui Vai, porque é o seguinte Eu não tinha outro time, entendeu? Eu justamente deixei só esse Justamente pra não ter perigo de Cacete velho Que bugs Olha que eu tô Você não tinha duas equipes Com nome nacional Tinha não Tinha não Será que... Ah, eu tenho que dar withdrawal Aqui nessa Espero que sim, né? Espero que sim, velho Deixa eu ir pelo beta aqui Deixa eu ir pelo Normal Não apareceu? Deixa eu ir pelo site aqui O site tá dando erro 500 500 Me aceita como um amigo lá Vai aceitar, pera Não tem como Tem como aceitar aqui Pelo site, será? Eu acho que pelo beta Você vai conseguir fazer Eu consigo fazer? Ah, te achei aqui Vamos ver Olha a tua sessão Tá parecendo um Apareceu? Tá parecido Só que apareceu um Ineoficial 24 Só que eu não consigo Clicar no volantinho Parece um Um X Uma bolinha com risco Em cima Que eu não posso aplicar Bate foto aí Pra editar uma olhadinha Você já tá treinando No 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 Prédice? Tô Não, já tô aqui dentro Do Prédice Falta Três Minutos Falta Cinco minutos Pra acabar Mais ou menos O foda é que no No Na academia mesmo No site do beta Não tá aparecendo Mano, será que entrou Com outro time, velho? Será que ele criou Um time Pra entrar? Não é possível Não consegui entrar no site? Tu conseguiu entrar no site aí? Não, tá com erro Tá olhando pelo beta, né? Então Como é que está a situação? Cara Estamos com um problema Será que ele Ele cria um novo time Pelo beta Bonder? Existe essa possibilidade? Não sei Pois é Porque Entendeu? Eu mandei ele no grupo Do WhatsApp Não tá aparecendo Pro cara What in the fuck? Peraí 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 Tá uma loucura Cara Os Os Caras botaram Mais um Time Slot Agora Que é o mal Botaram mais Uma corrida Foi? Foi Porque é muito Tímido Muitos Tímidos Registrados E eles botaram Pra que horas? Uma hora depois? É Uma hora depois Então a gente Não tá tão Fudido Assim Cara Pra vocês terem Ideia Então não vou Confusar Tendo Negócio Rayspot Cara Nem Cara Não sabe Qual Vai ser Transmitido É Eu botei Nasceu Na academia De pilotos Ele só Acha A minha Mesmo É Só Acha Uma Mesmo Não Achou Outra Equipe Entendeu Então Talvez Tenha Bugado Pra vocês Não conseguirem Entrar Ainda Mas eu tô Aqui Tô Online Ainda E eu Eu acho Que a gente Pegou O Segundo Split Eu Não duvido Que a gente Deve ter Perto Cara Por acaso A Loporine Ou Advena Não 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 tô Vendo Nem a Loporine Nem a Advena Aqui Rapaz E aqui Tá Aqui A média De I Rating Tá Seis mil Deixa eu ver Aqui Pera Tá Cinco mil e setecentos Do LMP2 Agora O O Neto Ele não tinha Acima de cinco Não Viu Ele O Neto Tava com cinco Ponto quatro Cara Quando ele foi treinar Pois é Não Tem cara com Cinco e cem Aqui Quatro e novecentos Eu tenho Cinco e seiscentos Não Tá Parecendo a equipe Aí pra vocês Né Mano Mano Do céu Cara C4C Acho que é Positive Cara Velho Tem umas equipe Que eram Pra dar No top split Que tão pedindo Pra transmitir No top split Caralho Que tão Que não tão No top split Tão pedindo Pra Não entendi Não Lorenzo Cara Tem tipo A Auto Que tem Os caras De oito K Nove K Não conseguiu Entrar O manager Dele Tá pedindo Pra Talvez Transmitir Na Transmissão Nova O O Orozco Tá falando Talvez Transmitir Na Transmissão Dos Bits O Jürgen Frank Que é Da Cima RFC Que é Uma outra Equipe Só tem O Cardio K De Air Rating Tá Dando Negócio Tá Uma Loucura Isso Quem foi Que conseguiu Entrar Tem A galera Que conseguiu Entrar Não Pera Fechou E Vom No No Tint O O O O O Lá em cima Do lado Direito Tem Sessions Eu Tô Eu tô No Eu tô No site Não conseguiu Nem entrar No beta Cara Tô Também Eu fechei O beta Mas tu conseguiu O site Deve Tá bugado Atualização De Informação Serviço Indisporível E Beleza Cara Jesus Cristo É que Eles já falaram Que tem Tanto Movimento Cara Que eles Não preveram Que Não preveram Não preveram É só Descalcular 100 mil Pessoas Que dá Toda Vida Mesmo Merda Aqui O Twitter Do Airacing Servidores Estão Mais lentos Que o Usual Devido A larga Porção A larga Normália A maior Quantidade De Pessoas Que se registrar Não parece que Cair Nes Lógico De Neman Para Isso Desculpa Estava Espirando Para Isso Nós Marcamos Para A Hora Para Que Hora Horas Para Daqui A 40 Minutos Eles Não vão Conseguir Registrar Em 40 Minutos Como Se não Está Nada Funcionando Como Cara Não tem Isso Cara Eu Não sei Mais De nada Mélia Vai De De Hora Tem aqui no My Racers, pelo site, tem o Luiz Gonzaga e tem o... não é o volantinho, tem umas cabecinhas ali. Eu acho que é o Watch Now, né? Só que eu tinha que registrar, tinha que aparecer um volante pra eu entrar e ir lá. É porque tu não vai conseguir entrar por aí. Eu acho que tu tem que entrar pelo My Team Sessions mesmo. Então, daí eu entro aqui pelo Team Sessions e aparece uma lista gigante de sessão da For Nerds antiga e tal. É, vai buscando ver se aparece a Nacional aí. Vamos ver esse daí. Conseguiu achar a equipe? Bom, der. Bom, der. Quando eu consigo... Navegar aqui pelo site, eu te aviso. Tá uma confusão, cara. Cara, eu tô lendo o Discord aqui do Rayspot, eu tô lendo o Discord de outros times, eu tô tentando fazer isso no mesmo tempo. O site da Rays sem talento pra caralho. Mano, tá um... Cara... Que loucura tá isso aqui, velho. Vou sair pro Qualy. E eu tô ao vivo, viu, Lorenzo. Lorenzoni. Perfeito. Bom, bom estar... Siga o meu canal, Lorenzo F. Bond, apesar de que eu não vou transmitir a colheita. Baito. Ai, Jesus Cristo. Cara, até o Adaildo tá nessa, mano. Tá bom, Adaildo tá... O Adaildo não tava organizando o pessoal lá do... Eu tive sim, só que ele não é registro de equipe, quem tá registrando é um burguete. Ou é ele ou é o Grand Key? Vamos lá, vou pro Qualy. Vou multar aqui, boa sorte, galera. Vai me atualizando depois. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. São quatro voltas, tá, galera? Quatro voltinhas. Então, quatro voltas e a gente tem aí 22 minutos pra fazer as quatro voltas. Primeiras voltas, a primeira e a segunda voltas são bem ruins, então a gente vai tentar aí... Aquecer bem o pneu, garantir uma volta base pra depois a gente vir arrepiando nas próximas. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Valeu, Thiago. Novidades? Não. Tá começando a entrar uma galera, se registrando aqui. Vamos ver se... Vamos lá. 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 Bom, virei uma volta, agora vou sentar a bota pra virar outra. Bom, eu acho que vai dar logo, logo. Deve estar tudo bugado porque tem muita gente. A gente tem uns caras voando, viu, velho? Não, pegamos um nível que a galera treinou muito, velho. Os caras viraram 30.0. Cara, eu acho que vai dar aqui. Apareceu o Nacional da Academia do Piloto. John has a driver. Grado. Grado. Cara, vocês querem me matar de susto, velho. Do coração. Aqui já deu. Show, fechou. Que foi? Que já deu, mano. Já estamos em dois, agora é só ficar vivo. Irado. Pronto, agora eu já posso fazer a Poli Tranquilo. Bora. Tá longe, viu, velho? Os caras estão muito rápidos. É só sobreviver. Eu acho que depois da olhadinha, eu acho que minha asa deve estar torta. Eu dei um reláguinho no muro. Vocês querem ver alguma coisa engraçada? Ah. Estou em live. Hein? Quero. Mandou. Mandou a volta? Vocês querem saber qual é o SOF quando eu vou acabar? Seis sites por sete? Minha Qual é? Deixa o... deixa o Luizinho eliminar o quadrifato Quer me matar de curiosidade, né? Terminar o Qualify em uma volta de três minutos, mano? Quase que eu erro aqui Hahahaha Tchau 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 O cara quer me matar de curiosidade Eu vou contar um segredo Daqui a 5 que o Luiz terminar o Qualy E eu morrendo aqui Agora que você terminou o Qualy Eu te digo quanto é o SOF O nosso? Não, o do Top Split pra GTE E LMP1 O Beto botou GTE é 4.8k Mentira Não Não, tá errado O nosso SOF aqui é 5.600 Calma, calma, melhora É que nós estamos no HPD, muda Tu tá pegando o SOF do HPD A melhor parte É a do LMP1 1.8k Não, tá errado, mano Eles tão transmitindo o Split errado O nosso SOF aqui tá 3.000 Cara, o do LMP1 aqui Tá 3.900 O do LMP2 tá 5.600 E do GTE tá 5.600 Tá louco, mano Tá É isso que eu tô achando bizarro, né Botou a linha Não tá transmitindo Top Split, velho Não tá de jeito nenhum Vou beber água Tá errado, pô Tá errado É isso que eu não tava Amém. Amém. Voltei. Voltei. Suave, aqui tá tudo bem. Consegui entrar, tive um board, tô na equipe certinho. Porra mano, os caras viraram 296 velho. Se bem que eu achei que eu virei foi rápido, vou nem mentir pra vocês. É, mas pega esses macacos aí que estão treinados a semana inteira. Não é? Gente, eu comecei a andar agora. É a Pure Motorsports, não é aquela da Pure Sim Racing, né? Não sei. Eu acho que não. É assim como tem a Pure Sims Esports. O Lorenzo, tá aí? Cara, no momento eu tô... Oh... Mano, os caras estão transmitindo errado, velho. Cadê? Mudaram lá? Mano, eu tô querendo acreditar que eles estão transmitindo errado, mas... Geralmente, o pessoal da Rayspot não é pra errar dessa forma, velho. Não, e tem alguém com a engenharia de alta. Tô achando que o Neto tá viajando na batata, velho. Mas nem é o Neto. Quem é o Neto? Bot... Ah, da Rayspot, é? Tu disse? É, o Neto falou que eles estão transmitindo o Top Split com... Um... O negócio... Tudo... É, embaixo? Abriu, hein, já o Top Split? Tem lá, porra, no... O dos caras... Tá, o Qualify... Eles vão mostrar o Qualify aqui logo, daqui a algum segundo. Pois é. Eu acho que tá... Tá aí abriu. Ah não, é o meu que abriu. A minha transmissão já tá rolando, velho. Eu acabei de ligar a minha Live também. Eu não vou nem me incomodar de abrir live, cara Até aqui, ó, começou a transmitir, deixa eu ver Começou a transmitir O simples, galera, é mais ou menos 45 minutos Certo? É... Então é mais ou menos 45 minutos Arthur errou que tá fora Caralho, tem uma galera muito foda que tá fora Vamos já descobrir qual é o que eles estão transmitindo O Lourenço tá mutado, Lourenço Foi ver a putaria ele Eita, um carro da Nacional ali Será? Tá parecido, só Recel, o carro tá bom Gostou? Cara, tipo assim, tá do jeito que eu imaginava já Em questão de tempo, a gente tá tomando aí um segundo do P1 Mas... Ótimo Oi? Nesse parâmetro tá ótimo Tá, eu acho que dá pra gente manter aí o pace É só não morrer, né? Deixa os caras se matar aí Na volta do líder tá ótimo pra nós aí Pra um tempão, né? Dois minutos Eu vou pegar uma água e uma bolacha ali já Beleza E aí E aí Cadê o Lourenço? Cadê o Lourenço? Lourenço, o cara tá vacinando, o cara que falou o soft do Top Split aí Lourenço tá bem não, Lourenço tá pior do que Maria Fuxiqueira A final race after 16 years in Simba Racing with a 3.29.072 Third class is a combined GTE category and Johnny Vecchio, we know that name The Porsche 24 driven by Redline in a Porsche, won 346.4, 346.6 in 2nd B e-sport racing Which is a Ferrari, and that's Martin Christen Then Manatee Racing, Gould Rhyme Barneveld Is in another Ferrari with a 46.7 At Simrc, Diogo Cipito, we've seen a lot of him recently in a Ferrari 3.6.8 in 4th of the top 6 made up with Sven Hasper, Biela Racing Team Euronics Bora galera, se acalmar um pouco, respirar Focar na nossa corrida Esquecer um pouco os eventos externos Tentar fazer uma boa corrida E é isso galera, bora se divertir antes de mais nada A corrida tem que ser uma diversão também Tem que ser tranquila, não adianta você se aperrear São 24 horas de corrida Estamos começando agora, vamos sair Pneu frio sempre, tomar muito cuidado Então Simbora Se puderem, divulguem nas redes sociais de vocês Passa os links Beleza? É isso, simbora Ai, tudo Dá uma última esticadinha aqui Antes de começar Depois Corrida é direto Show Muito carro galera, muito carro Tá bom de beber Senão a gente vai ficar com muita vontade no banheiro Você vai fazer um ou dois stings? Cara, eu posso fazer um Mas o ideal é que eu faça dois Por quê? Porque aí a gente não troca pneu E eu ando com pneu usado, entendeu? A gente vai fazer dois stings aí Por pneu no começo E aí Fica ruim eu trocar no primeiro stings Porque aí tu vai pegar pneu usado logo de cara E complica, entendeu? Então a gente faz de dois em dois Dá uma hora e pouco Uma hora e meia mais ou menos, né? Certo? É, duas Acho que duas e quarenta e cinco É, são duas e quarenta e cinco Vou sobreviver Principal aí, né? Não se envolver em acidente no começo Vou manter o carro inteiro Primeira volta o pneu é punk galera Primeira volta o pneu tá Extremamente Complicado aí Então Nível altíssimo de carros Não sei quantos HPDs tem Mas tem pelo menos uns quinze HPD Eu acho Valeu Rafaelzinho Um grande abraço Valeu galera Eu não tô nessa transmissão oficial Tá pessoal? Porque a transmissão oficial é só do Top Split A gente deve estar no segundo Split Que é o Segundo SOF mais alto Que diz o nível da galera Tá? Então a gente deve estar no segundo aí Eu vou te dizendo se tem acidente pra frente Beleza Cálie Pácil Cálie 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 Vamos lá. 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 Valeu, DMB. Valeu, mano. Galera, a gente possivelmente está no segundo split, né? Segundo mais forte. Deram duas mil pessoas as estradas. Mais de 1.300 equipes. Galera, muita gente. Vamos lá. começando a encaixar a volta bora começar a baixar o tempo começar a buscar a galera aí na frente sempre numa tocada bem econômica tá pessoal cachorro tá na tocida também tá me ouvindo aí recel tô, preciso de álcool? não, tô na paz, né? tô fazendo uma tocadinha econômica pra poder a gente fazer 13 voltas, certo? chegar nos caras a gente consegue economizar mais só pra avisar, eu tô aqui mas eu tô falando com o pessoal aqui do Racepot velho, a gente tá tratando umas ideias aqui, velho Top Speed tá uma coisa de menos então, se você tem que fazer a gente né? 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 Deu uma tirada ali, desviada do cone, galera Quem não conhece o iRace, esses cones são conhecidos Quando você pega nesse cone pra prender no carro Você perde a aerodinâmica, você perde um porrado de coisa Então, galerinha, fujam dos cones Simbora, tá animada a corrida, viu? Simbora, tá animada a corrida Simbora, tá animada a corrida eu tenho um pouco eu perco um pouco mais no setor no primeiro, segundo, terceiro setor mas no setor final eu colo um pouco mais eu colo um pouco mais eu colo um pouco mais estou tomando muito no primeiro e no segundo setor ainda no final eu tiro o dedo dos caras mas no primeiro e segundo eu perco vou concentrar aqui e ver se eu consigo melhorar bora lá galera, dá pra tirar esse tempo virou o tempo, então bora sentar a bota preciso colar nesse cara da frente pra poder pegar o vaco e aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que ele veio lá de trás e tá passando na galera, né? Eu acho que ele tá no teu ritmo. Ou não sei. Não sei também. Mas ele tá um pouquinho mais rápido nos tempos de volta, então se ele quiser passar é bom pra você comboiar ele. Pois é, apesar de ser justamente nisso porque eu aproveito e economizo volta também aqui e ainda vou no peso dele pra colar nos caras da frente, né? É, porque se ele estiver puxando mesmo, se você estiver no vácuo dele, vocês dois abrem. Que chegam nos caras da frente, os caras da frente estão brigando lá. Muitas disputas na frente lá. Mantenha o pace que se chega neles. Tô aqui só com o microfone mudado. E aí? Tô aqui. Tô aqui. Tô aqui. Tô aqui. Tô aqui. Ele virou 31-9. A hora que ele botar do lado pode deixar. a próxima eu lhe dou peças, apenas um segundo E dá para sair na alta reta, mas o cara não sabe esperar, parece que tem um frico, não sei aonde, bora economizar. Você está em uma posição muito boa, porque você está economizando e ele vai te puxar facilmente. A ideia é essa, se ele não se perder, o problema é que sempre que o cara passa, o cara vai lá e começa a errar, né? Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Porque se eu conseguir colar nos caras da frente junto com ele, eu consigo ainda economizar para fazer 14 voltas. Aí a gente ganha uma volta aí. Tá faltando 0.1 de fuel para... Errei completamente a referência. Vai frear muito mais dentro ali. Vamos lá. 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 Creu, agora vai Voltando para o vácuo Qualquer coisa me chama aqui Eu vou ver o on-board no Youtube Para ver os pontos de treinagem Beleza Não Mais slow Vamos ver Que slow horrível, galera Tirando os caras na poste de novo Tirando os caras na poste de novo E aí E aí Obrigado. Estou reduzindo muito rápido o carro. Reduzi demais ali. Bora lá, bora concentrar. Obrigado. Obrigado. O cara está economizando atrás de mim, velho. Não quero isso. Bom, a gente vai colar nos caras da frente agora, tá? Boa. Boa. Boa noite. Quase que eu pego na grana, meu Deus Bora, agora eu tenho que economizar 0.1 de fuel E aí 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 Vamos lá. 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 parte. Não, 14 foi milagre, porque a gente largou também folgado, né? Deu 13, né? Na nossa corrida não tá, tá, cara? Porque a nossa corrida é segundo o split. O top split tá transmitindo na oficial do iRacing. A iRacing é Sport Network. Bora lá. Mas foi boa, foi bom o pace, tá bom. Vai sair colado aí com o Liu. Tentar manter o pace aqui. Tá aqui cheio, pneuzinho usado, galera. Sai na maciota. O cara saiu tomando um slowdown ali, eu acho. Se o cara não tomou, pelo amor de Deus, viu? O cara saiu tomando está colado com a galera da frente. Eu não sei o que foi que houve aí. Mas estamos bem, estamos bem. quase não para. Quase não para. Tem uma saída de curva, galera. Sensacional, viu? Tem uma saída de curva, galera. E aí A SEMANA A SEMANA E aí A SEMANA A SEMANA A SEMANA Quase que o mês que eu vou dar. O cara tá muito pesado. Os caras tão indo embora. Na verdade, tá me ouvindo, Hesse? Tá me ouvindo, Hesse? O telefone precisa de alguma coisa? Tu tá me ouvindo? Tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo? Estou no telefone, Hesse? Ah, não. Não, tranquilo. Vai lá. Tchau. Tchau. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, show. Era só pra ver se... Eu acho... Tô perdidozinho nas posições aqui. Vou nem mentir. Misturou tudo depois da parada. Não, tá ligado? O Jeff pegou um P5 na pote lá. Que irado, mano. Massa. Parabéns. Cara, na estratégia ainda. Todo mundo se fodeu. O Conezinho voando por debaixo do carro, Lorenzoni. Não, me dá essa aí, cara. Eu fui correr alemãs um HP desse fodeu por causa disso. Mano, o Cone passando. O cara passou por baixo do carro do cara. E aí passou do meu lado direito. Vai-se embora, Cone. Seja livre. Mas nada aconteceu com o carro, né? Eu vi que vocês pararam e estavam lá no fundão. Não. Fundão, que conversa, Lorenzoni. É que eu não tô vendo a live. Eu não tô vendo a live. Sei por que. Era pra tá vendo. Achei. É no YouTube. YouTube não tô entendendo, hein, pô. É pra ser o quê? Luizinho Gonzaga? Exatamente. Barra Luizinho Gonzaga. Esse cara vai me chegar na Porsche. Puta, que pariu, cara. Danificou? Não, não, não. Só foi um pacifismo. Danificou foi o side point lateral e a onda, manda. É que eu vi esse cara aí mate mim, né? É que eu vi esse cara aí, menina. O que é que eu vi esse cara aí? Não, não, não. Não, não. Não, não é, não. Mano, não. Olha com esse mate mim, né? Que aí, cara. Que eu corro direto com esse loco aí nos HP deles. Esse cara é rápido, mas ele é um suicidio. Aí que eu corri dele como? Tá correndo a mãe. Correndo mais? É, ele corre bem, ele é rápido, ele corre muito bem no HP dele. Só que ele é um cara que curte matar gente. Estou só acompanhando, estou querendo economizar combustível na verdade. Espero que não tenha identificado o carro. Sim. Como é que ele não tomou o slowdown? Pois é. Melhor andar na frente ou melhor andar atrás dele? Na frente. Só que ele é um dos caras que não, ele não tem vergonha de tentar ultrapassar, se ele tiver alguma coisa melhor. Vou trocar de servidor aqui, só vou voltar para esse pote, mas vou ficar aqui com medo. Com medo do meu carro está danificado há um pouquinho. Por quê? Estou com medo de estar um pouco danificado o carro. Um pouquinho sem reto. Cada que está aqui na lateral. Um pouco sem reto. Um pouco sem reto. Então. Um pouco sem reto. E depois da lateral. Um pouco sem reto. Um pouco sem reto. Um pouco sem reto. Mais uma parte. Esse cara flutuando aí na pista Pode ser que tenha danificado e ficado mais traseiro, hein? Eu acho que foi a mínima coisa na lateral direita ali, mas não vai influenciar muito Eu acho que o carro tá um pouquinho mais traseiro ali, viu? Na poste tá bem empurradinho, ou pode ser os pneus também Se todos tiveram oportunidade, Luizinho, essa impressão ultrapassa esse Randall M. Sherrod, cara, que... Esse é outro que tá correndo com a própria corrida dele, essa impressão Não, eu tô aqui sofrendo pra manter o carro na pista, mano, como é que eu vou passar? O carro tá traseiro, acho que ele danificou um pouquinho o carro lá Ele não, mas esse cara aí que vai tá atrás agora, vale a pena deixar passar Ele tá bem rápido Não, porque eu tô correndo, nem vou falar muito o que tem que fazer ou não Uma ideia é só tentar uma pista divertida Sim, sim Não deixa o outro passar, só cola nele a hora que ele passar E aí E aí E aí Ó, a saída, tá vendo? Ah, tá com dano mesmo, galera Tipo, quando parar no box é bom ajeitar É bom que vai trocar pneu, né? E já dá corrigidãozinho Será que não é o desgaste? Mas é bom corrigir o quanto antes, né? Essas coisas É, não, quando parar no box já deixa reparar o que tiver Ah, é? Ah, não, naquele que eu tomei esgotada Ah, não, naquele que eu tomei esgotada Ah, não, é Tá perigoso, né? Bom, eu vou tentar manter nessa fileirinha aqui sem rodar, sem nada. Porque o carro ficou bem ruimzinho. Perigoso, sabe? Aí não vai dar a pena arriscar. Então, eu vou tentar manter meu pace aqui sem fazer cagada. Não usando combustível. Olha isso. Tá vendo o que é que um toque faz? Cara, você acha que tá danificado mesmo? Não, tá. Tá sim. Tá danificado e tá bem perigoso, sabe? Tipo, não vale a pena arriscar. Além de perder, tipo, uns meio segundos, seis décimos na reta, sem vácuo, eu tô... Tá arriscado, entendeu? Fazer as cubas de alta ali. É bem levezinho, mas tá. Só aquele levezinho pra cagar o pau com o cara. Dá uma escorregadinha a mais. Tá esquentou, velho. Meu Deus. Ó, como na reta do tempo, ó. Não, nem tô perdendo tanto de reta não. Vai, vou me concentrar aqui. Deixa eu se concentrar. Não, tá certinho eu tô reta. Pois é, talvez seja só o efeito placebo. Tô achando que é pneu. Você tá sentindo desgaste do pneu. Entendi. Você vê que a pista nem tá tão quente, né? 26 graus, 27. Oito voltas. Eu acho que nessa eu só consigo dar 13 voltas, viu? Eu acho que a pista nem tá tão quente. Quanto que os caras da frente estão virando? 32, o cara virou. Meu Deus. O Christopher 33, 4. 32, 9. 32, 8. 33, 5. 32, 9. 33. 32, 9. Show. Não, eu digo o pessoal da frente, tá? Falou do Christopher isso ou foi o tempo de todo mundo? É, eu fui pulando e fui falando, mas eles estão na casa do 33. Show. Deixa eu ver quanto é que eu viro aqui. Deixa eu ver quanto é que eu viro aqui. Conferir de novo, tua reta tá certinha. Tá, é efeito placebo mesmo. Concentrar aqui a gente consegue virar. Beleza. Vai sair. O carro tá mais pesado também, aí eu tava com o carro mais leve. Eu dei quantas voltas já com esse cinto? Tu sabe dizer? Deu pro jeito. Eu tenho sete voltas, além dessa, né? Tenho S mais sete. Você tá fazendo a sexta volta mais sete vai dar treze. É o que você fez na primeira, você fez treze também. É porque a primeira, ele conta a primeira volta da saída, né? Por isso que confunde. É, mas foi treze. Pra fazer quatorze tem que economizar muito em todas as retas. Então, não é o nosso caso. 33, muito alto. Mas é o tempo do galera da frente, né? Tá bem, parece só o Christopher que tá virando 32. Ótimo. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mas se tiver reparo, já mete bronca. Vamos lá. 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 Estou economizando toda reta? Não, estou tirando o pé na reta não. Por que? Não, só para saber. Eu acho que não deve economizar mesmo. Não, estou não. Perdendo muito tempo com a reta datária mesmo. Essa volta vinha melhor, se concentrando aqui. Exilando. Por favor, quatro voltinhas aqui. Bora. Acho que é sério. Cabeça. Bora. Mais esteira. Mais esteira. Então, é o seguinte. Vou falar rapidão na reta aqui. Os da ponta lá, o top 5, eles pararam uma volta antes. Porque eles não economizaram. Você ganhou ali porque você teve um vácuo bom. Mas não precisa economizar. Porque se você ficar economizando acaba perdendo tempo e não dá boa no final. Nada, eu estou errando mesmo. Fica peixe. Concentrei naquele toquezinho lá. E aí estou perdendo tempo de graça. Vê se tem dano. Se tiver dano, corrige. Mas só concentrar aqui que a gente consegue virar. Dá para virar 32. Veio que os caras estão virando, o tanque está abaixando. É, os caras estão na casa 32 e 33, né? E só para complementar ali. A gente já fez Endurance tentando fazer 14 voltas. Perdemos tempo para caralho. No fim, não deu nada certo. Não, 14 não. Tem que fazer 13. Tem que fazer 13. Não pode fazer 12. Mas 14 não vai crescer, não. Mas eu acho que se você conseguir fazer o mais rápido possível em 12, está valendo. Não, vale não, cara. Está me ouvindo? Vale não, cara. Vale só em 13. Não vale não, porque para você conseguir fazer 13 voltas, é só dar uma tirada em tipo, 2, 3 voltas, bem leve, você já consegue fazer 13 voltas, entendeu? E aí? 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 Vamos lá. 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 Só não foi um 32 baixo como era para ser. Ainda errei a primeira equipe. Está no peixe do bolso aí. Vamos lá. 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 Não é isso cara mano, não sei pior se é tudo isso. Quantos perdeu no setor? Ah, perdi 1.34 Eu ia virar 31 Eu ia virar 31 Não é bom mexer o carro, não é filho da mãe? Atrapalhar os outros Oh, Ressel Próxima vez que eu assumir Eu vou entrar voando, viu filho? Eu vi, agora você pegou o pace, né? Sim Eu vou demorar um pouquinho, mas eu chego ali também Finalmente encontrei o meu pace Só não tô dando sorte no Zeta da Taz Fora essa, a próxima é box, viu? Pode já A próxima volta é a última Nessa do box Eu vou mijar Vá E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tranquilo. E eu tô com o peixe. Eu tô começando a encontrar meu peixe. Próxima vez com a sumida, que é uma hora e meia, eu vou tá voando, galera. Se der sorte, a gente vai pra cima. E aí, eu tô com o peixe. E aí, eu tô com o peixe. Box, resseu, resseu, resseu. Box, 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 box. Box, box, box. Vai trocar tudo, encher pneu, tá tudo certinho. Mano, boa sorte. Mano, boa sorte. Mano, boa sorte. Mano, boa sorte. Cara, eu acho que o carro não tá ruim. Era pneu mesmo, o pneu tá... No último, o sint ele fica um pouco traseiro. Então, você precisa... Ó, tem 3.8 de repé, só. Só uma reladinha. Boa sorte, mano. Cuidado com o pneu na primeira volta, tá? Tá bem punk. Tem que lembrar que não vem marcado o pit limiter. É, né? Tem que tomar cuidado com isso, viu? Tá, eu acho que todo mundo tá trocando pneu. Tá, eu vou dar uma passada no grid pra ver. Boa sorte, cara. Boa sorte, cara. Enquantoか, cara. Boa sorte, cara. Sí. Tau na primeira volta. Não, 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 não. Luizinho. Tô ouvindo o cara, simplesmente não freou? Não sei, cara, freia no ponto certo, né. Machucou muito o carro? Não sei. Tá. Não vê pra mim, no visual, é. Vou dar uma olhada. Era piloto novo, freou ponto de frenagem. Tá, se concentra aí, tenta ver se o carro tá tranquilo. Entortou asa? Cara, parece que não. Se foi só no difusor ali, tá suado. É, ele desviou na verdade e deu netcode ainda. É piloto novo, sem referência. Que choque. Foda, mano. Mas tá inteiro o carro, tá? Ah não, amassou um pouquinho o difusor, ó. Parte de trás. Putz, velho. Só agora, Vi, que tem que tá tudo bem com o carro? Acabou de levar uma pancada na traseira. É, eu vi agora, eu tava vendo esse pinho, eu vi o LMP1 fazendo a cagada ali. Vai tocar, Rod? Tá normal. Não senti ainda porque eu não tô nos limites. Mas era piloto novo, esse idiota. O cara trocou, tava sem referência e me encheu. A princípio, o carro tá normal. Então, só vou virar lento nas duas primeiras voltas aí, pra pegar um pouco a mão nele. Vai ser. Meu nomezinho vai ser Glens Fisk. Ah, vai encheu o saco das ventas. Ei, Lorenzo. Oi. Tu tá vendo o carro? Então, o carro traseiro ali dá uma afetada no carro ali, né? Dá, né? Dá uma afetada na pressão aerodinâmica, quando o carro vai virar. Vai virar, mas em velocidade, acho que isso não tira muito, só a gente sabe o que fazeria agora. Tem que dar 313 aqui. Perguntei, só podia avisar. Então, eu não vou nem pegar vácuo pra gente ter referência. Tá normal de reta. Eu acho que não mudou nada. Eu acho que não mudou nada. Batida, batida. Na frente. Batida, isso. Tá batida, boa. Ajudou o aviso? Sim, ótimo. Deixa eu ver. Esse cara de trás ali, ele tá mais rápido? O azul que tá em primeiro, tá aparecendo? Não sei, cara. Pera só um minuto. Na frente ou atrás, tu tá falando? Tá falando do cara da frente ou atrás? Tá falando do cara da frente ou atrás? Tá falando do cara da frente ou atrás? Tá falando do cara da frente. Tá falando do cara da frente? Tá falando do cara da frente? Galera, eu tenho que mexer no meu volante Que ele está enganchando aqui O clipe da marcha Eu tenho que botar, ajeitar um parafuso Aqui Cara, eu vou dar uma levantada Dão uma respirada, boa sorte aí, tá? É, é, tá bom Aqui, Pati, colar aqui, super bom isso Aí, volto já, galera Tchau, tchau o tchau Amém. 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 E eu vou ser bem sério, eu acho que tu perdeu dois ou três pontos de velocidade Eu não tô confiante pra frear onde eu queria também, né Cara, faz aí a tua corrida, não te preocupa, a gente carrega durante a noite O importante é deixar o carro inteiro ainda É porque teve uma hora que eu passei numa zebra na esquerda na última chicane Vê se amassou alguma coisa do lado esquerdo Lateral ou carenagem da frente esquerda Não parece Então acho que é pra serra também Não, anotando ali não parece nada, a não ser que o Luizinho estivesse aí e pudesse Estar mexendo nas câmaras, mas cara, faz essa corrida aí que não parece não ter nada danificado na esquerda ali Fala galera, vou olhar aqui só um minuto É o lado esquerdo pra nós Luizinho Só, eu sei que a parte traseira ali tá um pouco amassada, mas acho que a frontal e a... e o side pod esquerdo não tá danificado Não, não tá danificado, tudo ok É só a parte traseira ali, tu pera e pô... É verdade, pô, eu te confesso, nem se canto com isso De novo, basta a corrida Rod, que... o Luizinho, eu e o Tigre agora a gente tenta fazer a função da boa Bora que bora galerinha, manter o carro na pista vai na boa mano Tem muita corrida ainda A gente preocupa se perder a posição pra esses dois aí, da Ronin e da Tweakers... então... É, e outra, tipo, tenta só economizar um pouquinho pra gente manter 13 voltas Que a gente tá uma volta na frente de quase todo mundo já A gente tá uma volta na frente de quase todo mundo já Still there, hold your arms Clear Não, não, não Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tô perdendo muito de reta, Bundler? Não tem como saber isso agora Eu falei, tu tá Acho que em ritmo normal Perdendo 3 ou 4 km de reta Mas isso aí é nada Se tu conseguir compensar no restante De novo, não puxa o carro Não precisa te preocupar com isso, cara Acho que agora o importante pra ti É deixar o carro o mais seguro possível Faz os teus dois extintos Daí passa de volta pro Luizinho e já era Se bem que aí tem um problema, cara O Luizinho é pra assumir o triple extint Tinha botado ele com o máximo triple extint E eu era pra fazer os dois extintos Depois do tempo Os teus dois extintos, né? Não vale a pena parar não, tá? Não, 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 não Diga assim O... O... O Rod faria... O... O... O Rod faria agora... Vamos lá Tem seis voltas Seis voltas a gente vai perder em torno de Seis vezes de três Dezoito segundos, mais ou menos É... Tu para, conserta o carro A gente perde o tempo de conserto Não tem problema E tu faz os sintos com o mesmo pneu Eu entro, eu posso tentar fazer três sintos com o mesmo pneu Pronto E daí o Hassell assume os outros três e entra o João e daí eu me organizo de noite. Não, o Hassell vai fazer mais dois ou três, aí fica a cargo dele, depois de mim e eu entro de novo, faço mais três ou dois, dependendo do carro, como ficou o carro na primeira parte, beleza? Eu vou correr mais, eu vou correr de patela às 18 horas. Última reta, Luizinho. Quanto tá dando? Tá preocupado que tá batendo 309 em vez de 313 no final da primeira reta. Sim, não, tá perdendo tempo, tá? Mas cara, se a gente parar são cinco voltas, cinco voltas tomando três segundos, entendeu? A gente, se a gente perder a parada não compensa, eu acho, na minha opinião, entendeu? Se a gente tiver que parar de novo no final, frente aos caras. Tá entendendo? Tipo, se a gente perder o pace parada e a gente tiver que fazer um splash and go no final, na frente dos caras, a gente vai perder uma parada toda. Então, tipo, compensa perder 18 segundos, 19 segundos aí, mais ou menos, ou até mais, entendeu? Aquela traseira ali não é 19, 18 segundos nem é, que nem na China, aquela ali é 4 segundos. Salve, Matheus! Salve, Mancebos! Galera, eu tô sem o vídeo, eu vou já voltar aí, tô assinando os caras. Agora sim, minha opinião, né? Se quiser marcar os caras na parada, mas por exemplo, os caras na tua frente estão virando 34, certo? Virou 36. Então, tipo assim, dois segundos aí, Pedro. Não é uma coisa monstruosa. Nada confiante ainda, falta um pouco ainda. Exato. Perdão. E aí for me, velho! Entro. É isto. — Tão Entro. 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 Amém. 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 Vamos lá. Amém. 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 O Luiz tá aí? Acorda, Luizinho. Acorda. Vamos para desmarcar o pneu. Vê aí, no F5, vê se ele desmarcou. Ele tá desmarcando aqui. Vamos para desmarcar o pneu. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. O carro tá zeradinho, né? Tá, tá sim. Na verdade a traseira ainda tá um pouquinho. Ah, já melhorou pra caramba. Já deu reto e tudo. Show, acho que a traseira é só visual então. Ficou um pouquinho na traseira, mas bem visual. Galera, não estamos no mesmo split do Ned e do Bruno. A gente tá no segundo split. Eu acho que eles pegaram o primeiro split. Infelizmente meu I-Rate deu uma caída. Se eu tivesse um pouquinho mais alto meu I-Rate, eu tinha conseguido pegar a top split. Foi por muito pouco, galera. Muito, muito pouco mesmo. Mas é isso, acontece. Na próxima a gente vai tá com I-Rate ainda maior pra poder conseguir aí se destacar mais ainda. De qualquer forma, a galera que tá na minha equipe não é uma galera tão rápida, né? Não sei se a gente estaria fazendo tanta frente no top split. Bora tentar voar, né? Vamos ter que recuperar muita coisa. A gente perdeu muito tempo aí. Inclusive dá uma olhadinha aqui na transmissão como é que tá. Tá. Vou pegar aqui como tá a transmissão. Se tá tudo direitinho. Bom, a gente tá 173 segundos. É isso mesmo. Atrás do P1. Certo? Bora sempre tentar ver, fazer essa média aí pro P1, certo? E pros outros, né? Ver o que a gente consegue buscar. Estamos em P12, né? De 18 carros. P13 agora. Eu acho que atualizou agora. O cara não tinha passado ainda. Tem um cara que tá 6.1 na frente. Bora lá. Bora se divertir. Tem muita corrida ainda. Muita coisa. Ver se o Receio agora tá com o carro zerado. Ele deu muito azar em pegar logo na primeira volta e já tomar uma panca na traseira. Isso é bem complicado. Mas sim, bora. Bora que bora. Daqui a pouco eu assumo, pessoal. Vou assumir já, já. Lembrando que eu tô transmitindo na TweetV e no YouTube. Então se você é fissurado em TweetV... Roddy, vocês fizeram um minuto de opcional? Fizemos sim. Nem parece que eu tô olhando a traseira do carro parece que ainda tá um pouco... Tá, tá sim. Mas o Rodrigo falou que tá bem melhor o carro. Não, já deu reto aqui, sozinho. Primeira saída deu 313. De boa, Rodrigo Ré, você vai continuar tocando o carro aí. Então, só pra recatular. Próximo, esse extint do Rodolfo, tu faz 13 e o Rodolfo faz alguns mais, né? Daí o João entra. Eu faço esse de 3. Eu não sei se compensa fazer de 3, tá? Mas eu posso fazer de 3. Aí o Rodolfo entra, faz mais um sint ou dois... Faz tipo, de 2 ou de 3, não sei. Aí a gente decide, dependendo de como for o meu. E aí eu entro de novo, faço mais 3 ou 2, dependendo de como for o meu. E aí entra outro, ainda posso ir mais uma vez, certo? Tipo, eu vou correr tudo que der agora, pra liberar vocês pra mais tarde. Sim. Tá. Só pra eu poder alinhar aqui. Eu só entro bem de noite, né? Só entro lá pela... Só entro quase lá pela meia-noite. Pra carregar as crianças na madrugada. Tirar o Peiju. Também, né? Não quero ficar dando 100 voltas por cada 24 horas de Le Mans que eu tô fazendo, né, Luiz? Eu não acredito nisso, não. Olha a Band de Sports, vê quantas voltas eu fiz. Fez menos que eu e Chuchuto. Sim, mas quando eu saí eu tinha feito mais que vocês dois. É porque tu fez em sequência, né? E outra, tu ficou direto também. Foi foda. Sim. Mas eu sou mais novo, então... Para com essa... Desculpa, filha da mãe! Só porque eu sou o Simi Chuzão desse grupo aqui, cara. O Simi Chuzão é esse que tá pilotando aí, esse ruim que tá pilotando. Já bateu no 200 anos, já, ele. Ah, o Rodolfo não, ele já tá nos 300. Tu كان o Senhor Oест, eu tava que pra cá quando codiça isso. Tentando depois. Tenta... Tentando depois. Tentar nós. Tentando depois. Tentando depois. Tentando depois. Tentando depois. Tentando. Tentando depois. Tentando. dos quatro na tua frente foi mais rápido que três beleza e na verdade foi mais rápido do que o e importante a diversão mas a gente veio foi para ganhar então vamos sentar a bota não tem essa de desistir não tá galera tem muita corrida ainda começou agora esse eric grove aí que tá atrás da gente ele tava em p1 tava lá na frente eles bateram então não tem essa filho tem muita corrida ainda 10 voltinhas para assumir de novo e bora fazer a primeira estratégia arriscada temperatura da pista tá baixando então vamos tentar aí fazer três splits né três sim seguidos com o mesmo pneu é vou ser eu que vou fazer então vou descansar bem preciso estar bem relaxado ali estão virando 32 ainda não tô virando viraram 36 e 37 e o mais na frente deles 37 também o cara o cara a quatro posições da tua frente virou 33 e o de trás também que eu acho que era o primeiro que bateu certo mais o mais o peso dos três da tua frente estão mais mento e a cara abaixo do décimo ali estão virando quanto eu te digo já é outra coisa também tu tem que lembrar que tu tá mais ou menos uma volta ou duas na frente dos caras tá então isso faz muita diferença no teu tempo entendeu sempre tu tá um pouquinho mais nem porque dá uma volta a mais tá tá eu vou focar para acertar uma volta inteira pelo menos para ter referência de tempo beleza essa aqui eu perdi dois segundos no último no primeiro setor ali e aí e aí 33-9, 33-0 34-5 35-3, 35-4 Aí 37-0 35-0 35-2 33-5, aí esse perdeu a volta O parou no pitch, 37 E 35 na tua frente 35-6 O pace da galera Na tua frente, logo a frente É em torno de 35, tá? Aí mais pra frente Os quatro primeiros estão em 33 baixo O P1 tá virando 32-2 Aqui é biscuit em bulache Comer Aqui é meu almoço, galera Como eu não vou parar tão cedo, né? Vai pra mais duas horinhas aí 2 horas e 40 minutos 2 horas não Eu vou correr 2 horas e 10 minutos agora, direto Então Não pode aliviar, né? Bebeu uma vinha 3 horas e 10 minutos Ah, esse cara vai me atrapalhar Acho que Filha da P1 Cara, esse LMP1 Tem muito cavalagem E ele tem um sistema híbrido Muito punk, tá galera? De trás pra frente, tá? 35-4 O cara na tua frente 35-8 39-4 33-0 Aí 34-2 E 43-0 Tá? Falei e o cara não ouviu, ó Alcanagem, né? Vou falar uma próxima régua Apertei o botão errado Atualizando, certo? O cara da tua frente virou 35-4 35-8 O cara mais na frente 39-4 Certo? Certo Atrás de ti virou 33-1 É, cara Na verdade tem muita coisa envolvida Mas tudo isso, pessoal O principal... Eu acho que eu tava andando com o setup errado Ou alguma coisa assim Porque o... O carro tava muito estranho A hora que eu tava treinando Lembra que eu reclamei ainda do setup? É, tu tá com 22 graus também, né? É Isso é bom também É... Continuando, tá, pessoal? Uma das coisas que evoluiu muito Putz, tu foi slowdown, mano Uma das coisas que evoluiu muito É... A questão Tanto da aerodinâmica, claro Da potência e tudo mais E a qualidade de passar isso, né? De uma forma gradual Mais muita potência E também, pessoal Os pneus, né? Os pneus É o primeiro contato do carro no chão Então, assim É... Sem esse pneu Sem a evolução dos pneus Da borracha De todo esse estudo Possivelmente não fosse possível, né? Não independe Motor Força Isso aí já tinha há muito tempo Né? Mas você precisa também Ter essa evolução do pneu Beleza? Ó, o cara que tava virando 33 lá na frente O cara foi pro box Ele tava já de tanque vazio P1 tá no ritmo alucinante De 32,0 Tá muito rápido Bora ver se falta muito pra ele parar Porque faz muita diferença, tá, galera? Se você... Se você tá com um tanque baixo Vazio Faz muita diferença Coisa de um segundo Dois segundos Fácil Vazio 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 Se eu botasse do lado ali, eu ia fazer igual o Alonso, tá ligado? Ó, o Alonso ferrou com a corrida por causa de um acidente assim. O Alonso ferrou com a corrida por causa de um acidente assim. Eu esqueço. Sim, galerinha. É, a gente tá com... a gente teve... tivemos problemas, né? Então, tivemos batida, algumas besteirinhas aí, tivemos que passar um minuto consertando o carro no box. Mas, tá lá. Vamos que vamos. Ainda tem muita corrida pela frente. Tentar dar uma atualizada aqui na pintura, se essa pintura tá errada. É, mas como eu tava falando, tem muita corrida pela frente, né? Apesar da gente ter perdido muito tempo e tá bem atrás, ter perdido bastante posições aí, dá pra buscar, certo? Tentar fazer um ritmo frenético, tentar não errar mais e ir atrás dos carinha, beleza? Bora que bora. Daqui a pouco a gente assume aí. Faltam sete voltinhas, tá? 7.2... 7.1... Já, já... Ah, tá bom. O combustível tá bom. Esse Eric tá muito rápido. Ah, atualizou a pintura. Tava com a pintura errada aí. Não sei por que que pegou a pintura errada. Eu acho que pela quantidade de gente deu pau aí na pintura. Mas agora tá direito. Simbora. Bora ver quanto é que o resto tá virando aqui. 35. A gente tá no pace mais rápido do que os caras da frente. Não... O P1, cara. O P2... O P1, P2, P3 estão voando, né? Tipo, estão num ritmo alucinante. Eita, travadinha. Travadinha, travadinha no PC. Travadinha, viu? Vamos lá. O PCzinho tá. Muito punk. Já eu mostro a pintura. Deixa eu só... Tentar dar uma melhoradazinha bem pouca. Eita, menino. Que voada que o caba deu. Eita, menino. Fica esquisito por que eu não mostro os braços, né? Hihihihi. Hã? Vamos lá. O principal é que não tem danificado o carro, né? Sempre, galera. Sempre o dano no carro é uma das coisas... Um dos fatores determinantes aí. Pra não... Pra se fazer uma boa endurance, beleza? Nós estamos tirando aí pro... Pro Jonathan. Que é o cara da nossa frente. E tamo tirando... Os três da frente da gente. Tá no mesmo pace. A gente tirando um pouquinho. É... O problema são a galera mais pra frente. Que realmente... Tá, cara. Mas é porque tá pesando. Luiz, tá aí? Tô, pode falar. Esse cara tá muito mais rápido? Tá. Pode deixar ele passar na reta. Não que eu ache que ele ia pedir permissão. Porque eu acho que ele ia passar de qualquer forma, mas... Ainda seguiu o pace dele. Esse era o P1 que bateu naquela hora. Certo. Porra, outros lowdown, mano. Cara, eu acho que tu tá abrindo muito ali, velho. Antes... Pois é, é que eu vi o cara fazendo isso. Tentei copiar ele, mas... Eu vou abrir aí. Evita esse bump. Eu não sei se danifica o carro. Talvez o Lourenço saiba aí. O carro tá ruim? Como é que tá o carro? Não, tá ótimo. Beleza. Tem um bump aqui na direita ali, cara. Na saída da segunda chicane, que danifica o carro. Na esquerda ali é só não ficar com a metade do carro na presa na... Onde tava a zebra. Então, ótimo. Essa é a mágica, tá pessoal, do Endurance, que você não tem uma equipe... É muito difícil você achar uma equipe que seja 100% igual. Não existe, né? Cada piloto é um piloto. Existem níveis bem parecidos. Eu não entendi o que ele fez isso. Eu acho que deve ter alguém atrás dele. Era um cara bem mais rápido atrás dele. Mas existem níveis e níveis, né pessoal? De piloto. E você encaixar uma equipe toda redondinha é muito difícil. Mas é isso. A gente tá no segundo split aí. O segundo split é um split muito forte. Só você ver pelo soft aí. O soft do segundo split agora tá 4.800. E ele tem 2.500 de i-rate, né? Então, não que ele seja lento, não que ele não seja constante. Mas existe um pouco de diferença. E é isso, galera. Corrida é corrida. Uma hora a gente vai tá mais lento. Os caras também vão trocar de pilotos, né? Não sei. De novo. Eu não sei o quanto, o quanto, o quanto, o quanto, o quão lento vão tá os outros pilotos dos caras, né? Mas é isso, galera. Cada um tem que fazer seu peso. O principal aí é não se cobrar tanto, né? A gente tá numa corrida pra chegar, pra se divertir. Claro que a gente vai ganhar. A gente vai dar o máximo da gente. Mas, é... Ninguém tá com cobrança em ninguém, entendeu? Então, tipo assim... O foda é que o próprio cara se cobra, né? A gente mesmo se cobra, então... É... Acontece isso. Os slows, galera, é muito foda. Pior do que o slow mesmo, só quando você bate alguma coisa nesse sentido. Mas... Mas é isso. Bora que bora. Vou já ali dar uma... Dar uma organizada pra correr. Beleza? Porque agora, pessoal, eu vou pegar... Eu vou pegar duas horinhas, né, pessoal? Então... Vai ser bem puxado aí. Certo? Mas simbora. Faltam quatro voltas. O combustível tá de boa ainda. Vou dar uma esfriada aqui no quarto. Aumentar... Baixar a temperatura do ar-condicionado. Pra não ter perigo aí de... De ficar muito ruim. Muito quente. Um... Digo. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 olha só, roda galera, roda mano cara, o iRace ele tem uma coisa muito bacana que é você conseguir rodar o simulador mesmo com um computador bem básico agora sim galera, o nível de qualidade que vocês estão vendo rodando o meu é diferente do nível de qualidade se você não tiver um computador tão pica das galáxias, né? assim como ele consegue rodar ele também tem uma margem muito grande pra tu ir pra cima ou pra baixo então é isso, quanto melhor o computador melhor a qualidade de imagem que tu vai rodar o teu computador tá? mas essa configuração é bem bacana já tava dando uma alongadinha o Ressel virou 37 os caras da frente estão virando muito a gente tá uma volta atrás do P1 já o cara virou 31-0 o segundo tá virando 32-9 o terceiro 32-0 o Grover que tava aí muito rápido Eric Grover ele parou nos boxes e tava virando ali em 32 eu acredito vamos lá a galerinha mais da FF35 isso dá quase 4K isso você roda com 3 telas, né? eu rodo com 3 telas rodo com 3 telas, galerinha estou por aqui, tá? como é que tá o carro? tá bom é que eu tô errando muito tô desconcentrado aqui não, tranquilo eu tiltei com tudo que rolou, tá ligado? agora tá vindo volta boa de novo massa isso que ele falou, galera acontece, tá? só tem que tomar cuidado pra não falsar demais mas isso acontece quando o cara... aconteceu comigo também eu perdi um pace ali quando eu dei uma reladinha no muro né? é... então... quando você rela acontece alguma coisa você, tipo perde aquele pace, beleza? então acontece muito cara, com uma tela você consegue brincar demais você consegue evoluir você tá com o black aí? cuidado pra não tomar slow não não tá com o black não? é só bugar não tá azul aqui tá não porque apareceu azul com bandeira preta olha o louco azul com amarelo que tem gente a pressa eu acredito que esse azul com preto, galera é porque é... deve ter te dar uma atualização no PC você já tá fazendo zigue-zague deve ter te dar uma atualização no... no iRace que se você não der passagem na bandeira azul você ficar prendendo o outro você deve tomar a bandeira preta tá? então aquele aviso ali deve ser alguma coisa nesse sentido ou algum bug mesmo certo? 2 laps, 2 box 2 laps, 2 box 2 laps, 2 box 2 laps, 2 box 2... ai que que eu falei isso? ai 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 2 laps, 2 box 2 laps, 2 box 2 laps, 2 box mano, isso é o mais bacana da... não isso que ele fez agora mas essa questão de você ter esses desafios e tal e essa diversão é o mais bacana ai do... do... das 24 horas né mano é... ah, tá louco eu vou... eu vou sentar e fazer o meu vai ser o que der aí a Ferrarizinha fechando o nós o bom também, tipo não é legal quando dá errado as coisas mas é legal quando você perde um pouco sabe aquele negócio compromisso, compromisso, compromisso mais uma volta né isso, mais uma volta próxima box acho muito legal essa para juntar uma galera e fazer uma equipe para correr mano do céu eu acabei de ver uma coisa que me deixou muito preocupado que foi primeiro colocado na GTA olha quem está dirigindo o carro ah, eu tinha visto que ele estava aí igual o Vandy igual o Vandy o rei o rei da Barberice nós estamos fodidos conversa mano ele vai levar os outros não a gente e outra é... o cara é... o problema dele só é porque ele é muito rápido para ele mesmo entendeu é só isso né galera dá nada não é porque o Caba falta morrer por um alarde tá certo que o cara já fez muita merda é só passar bem longe dele que dá tudo certo box nessa volta box nessa volta mano ressalzinho pô velho ele perdeu o pace aqui né um pouco esse synth dele dava tudo para ter sido bem melhor não é porque ele melhorou o carro mas ele deu alguns off-tracks e tal pegou uns trânsito bem cabuloso mas é isso mano bora nós é... vamos ver quanto de distância a gente está do... nós estamos aí do P1 129 segundos galera diminuiu porque o cara parou nos boxes já tá então de novo mesmo canto não sei o que está rolando aí cara tu tá tentando tirar tempo demais mano tem calma relaxa nessa curva aí tu tá tentando tirar muito tempo nessa curva tu tá tentando entrar freando nela entendeu tu entra pra direita ali praticamente freando na curva tira um pouquinho antes alivia deixa o carro rolar um pouco mais entendeu eu entro agora galera tipo eu falei mas é porque eu tô no vício de box 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 eu eu tô no vício de de aula entendeu tipo eu tô dando muita aula então acaba que eu eu pego aquele vício ali e e acabo dando muitas aulas e aí falo mas mano não é a hora pra falar não é agora depois ele ele vai desenrolar aí beleza bora nós é nós é nós é tudo ok é pra tá tá cara foi mal eu me desconcentrei não mano não 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 mas consegui fazer voltas não consegui virar rápido mas não dá de bode se preocupa com isso cara o principal é tipo entrar relaxado e não pegar pressão entendeu a gente tá num split muito alto então tipo assim é tá punk pô tem 38 segundos de reparo eu vou deixar fazer mano cara mas eu acho que foi daquela daquele bump lá da saída da acho que talvez cara eu tava muito pilhado meu celular tocava meu pai tava me ligando me ligou um monte deixa eu ligar pra ele aqui não troquei pneu ah já foi cacete simbora não cara depende tem hora que você tem que sentar a bota e acelerar e aí e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Vestinha fria, 21 graus. Vestinha fria. Vestinha fria, 21 graus. 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 Vestinha fria. Vestinha fria. Vestinha fria, 21 graus. Vestinha fria, 21 graus. Vestinha fria. Vestinha fria, 21 graus. Vestinha fria, 21 graus. Vestinha fria. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 33,9. Bom, tá bom. Vamos lá. 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 Errei. Detalhezinho. Estou melhorando. Estou trabalhando detalhe a detalhe para ver se a gente consegue melhorar mais. Vamos lá. Trinta e três de novo, galera. Não estou conseguindo entrar no 32, mas já encaixa. Trinta e três de novo. 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 lorenzo já responde é o pro do hp eu sou o cara só que anda com o carro melhorei um pouco mais ainda deu uma erradinha porque eu dei uma peste tenejado Vamos lá. 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 Vai chegar em um lugar bem ruim Essa volta foi terrível Passa filho, logo, passa Deus mantém muito tempo nessa volta, velho O tráfego dos infernos Passa filho, logo, passa Amém. 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 A gente tá tirando pro cara da frente, né? A gente tá com o pace até bacaninha Não tô conseguindo virar 32, tão rápido, mas... Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Além de sair do box ainda sai mudando de linha Ah Espera, perdi meu tempo todinho Três segundos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Boa tarde, pai Seja bem-vindo Vamos que vamos Vamos tentar tirar o prejuízo aqui Tchau, tchau Tchau, tchau A gente tá voando lá na frente saiu Galerinha já parou nos box Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Quase que vai Quase que vai Quase, quase, quase Quase Ó, começa a voar Começa a voar Mesmo atrapalhado Eu virei 36,0 Perdi tempo Perdi tempo pra algumas pessoas Mas consegui tirar de outras Bora lá Bora tentar acertar essas voltas Quatro voltinhas finais São as principais Pelo menos aqueles pitzinho final Pra gente ir pro box Ó, será que o Eric caiu, mano? Tive que tirar o pé Pegue ali 3, 4 décimos Facilmente Porque eu tive que tirar o pé bem antes Pra não dividir a cura com o cara Quer que eu desmarque o pneu? Por favor Eu ia fazer e já tinha esquecido Tá me ouvindo? Sim, o carro tá bom, né? Tá me ouvindo? Tá, né? Tá me ouvindo, agora? Eu acho que tá Pelo que eu vejo Tchau Pode desmarcar o pneu Pra mim, por favor Tava perguntando se eu tava ouvindo, ó Tá, tá bom Só não tô conseguindo virar 32 ainda Tô pegando muito trânsito Pelo menos fio Pelo menos que eu te É isso aí. Abraão! Tu viu as inseguradas, Hesel? Vê! Dá um freio na barriga, né? Bem nesse lugar ali. Tá. Tänho, de Tão. Quero. 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 Quero, querido. Cara, eu acho Que o carro tá um pouquinho pior do que o começo Aquela coisinha na nossa traseira Tá me tirando reta Com certeza Aquela pancadinha que tu levou Mais paciência Tipo Dava pra tá virando 32 baixo Sabe, tipo Acertando bem Talvez 31 Se eu acertar a volta toda Agora eu consigo virar 32, sim Mas Com certeza eu tô perdendo reta Sim Tchau 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Dá para passar tranquilo ali, aí o GTA faz o que? Espalha a linha dele, claro. Ó, mesmo acertando ó, e com o tanque vazio que eu tô com 2 litros só, 2 voltas só, ó, perdendo aí ó. Mas eu pelo menos uso. Eu acertei a curva, tô pegando 2 décimos, 2 e pouco, quase 3. Mas é pouco, tipo assim, de geral mesmo é pouco. Tem um feedback para te passar aqui. Isso. Sua reta tá igualzinha dos caras. E o carro visualmente aqui detrás não tem nada de avaria. Então o princípio é para estar 100%. Olha lá, olha lá, só se for o vácuo, né? Talvez eu esteja fugindo com o vácuo. Pode ser também, né? Posso ter pego uns setores de vácuo e por isso que eu tô me perdendo aqui, né? Tipo, porque esse ônibus foi feito com vácuo. É, tem que dar 313, 308 e 305, eu vi o cara dando aí nessa que você tá agora. Entendi, o P1, né? Acho que tá massa, tá massa. Eu acho que esse 305 que eu falei, o cara pegou um pouquinho de vácuo, então tá certinho. Tchau, 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 tchau. Mais uma volta, galera, depois box, box, box. Ai... Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Box, 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 box Acho que a parte mais complicada das 24 horas É a fisiológica Porque o caba já tá se mijando nas calças Só duas horas Punk Esse cara entra no box Uma galerinha na mesma O cara jogou 31 31,5 32,5 Cara, acho que o cara faz em macacão mesmo, né? Tipo... Box, 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 box Box, box Já tava xingando o GTA ali, viu? Eu não consegui aprender a passar por fora ali naquela perna da Porsche ali igual você faz Que pelo menos uma curva você já ganha, né? De não ter que andar atrás dele Não, tá doido, ganha pra caralho Deixa eu ver aqui quantos segundos dá Pra ver se dá tempo de mijar na próxima vez Você vai fazer triplo? Vou tentar Se eu não mijar Se eu não mijar nas calças Se eu não mijar nas calças Dá pra fazer Ah, dá tempo Dá tempo Você já testou o pneu 7 com o Stint triplo? Já A gente testou na... A gente testou na... A gente testou na band A gente não fez na verdade por necessidade Não precisou, né? Mas... Mas dava pra fazer Ah, pô, o cara dá pra solar? Dá É só o cara parar, mijar, voltar, entendeu? Não tem posição Agora o cara solar Parando nos botes Sem fazer nenhuma necessidade Sem comer nada Não dá Só o cara solar Eu paro nos botes Aqui passo 2 minutinhos ali 3 Né? Só de perna pro ar e tal E depois volto Eu vou passar a cidade Ah, o assassino Eu ia perder um tempo dos infernos Olha o LMP1 errando lá atrás Ó, 23 segundos por... Yuki Nekimoto Nemoto Bora tirar esse tempo, hein? Vou colar nesse cara O cara chegou muito rápido Olha o LMP1 Olha o LMP1 Usou o Nitro Ô, João O cara ganhou Solando, mano Ele ganhou sem parar Sem um split lá embaixo Que a galera deu problema Ô, João Parece até que Eu me desconcentrei aqui Pelo amor de Deus Não, vou responder mal o João não O cara fala Meu Deus Já vem Eu vou ficar uns 20 minutinhos fora Mas já volto Não, beleza Fala, Franzoni Cara, eu tô no segundo synth, né? Dessa agora Que dá 45 minutos, mais ou menos E vou pegar... Vou tentar fazer triplo Né? Vou correr duas horas seguidas Duas horas e dez, mais ou menos Aí dou uma parada Rodrigo Hessel entra de novo E aí eu devo tentar fazer mais uma de triplo ou duplo Vai depender se valeu a pena ou não Bora concentrar aqui pra chegar o carinha na frente Pra não errar, né, galera? Que volta triste Mesmo assim eu vou tirar um tempo da peste do cara, eu acho Na verdade não deu pra saber porque eu não fiz volta, né? Vamos lá Vamos concentrar Ver se a gente consegue colar no carinha na frente Vamos lá Isso é um fato curioso, tá, galera? Teve uma vez que eu alinhei no grid E... Pra largar Cuidar aquele nervosismo do cara e tal Era das primeiras vezes Mano Peguei a água lá, ó Chuchu, chuchu, chuchu Morrendo de vontade de mijar Não dava mais tempo Fazer nada Joguei a água ali E foi ali mesmo Depois eu boto o macacão pra lavar Mas o importante é você estar 100% pra corrida Concentrado Sem estar É... Nenhum problema fisiológico, né? Naquela situação ali, cara Você não pode estar com a cabeça em outro lugar Você não pode estar viajando Aqui a gente ainda conversa, né? Tipo, tem um... Um pouco mais de tranquilidade Porque não tem o risco lá da vida e tal Mas em pista, galera Não dá pra... Não pode bobear, hein? Tem que estar focadaço 100% sempre Ó, o carinha de trás O Michael Tá um minuto atrás Tá rápido Ele tá virando 34,4 Eu acho que ele tá virando Já com... Já trocou, tipo Ele tá com combustível um pouco mais baixo Ó, o caro, o caro Passa, velho Acelera aí Passa, ó Não bate em mim E também Vai, passa 35,1 O cara da frente virou 36,2 Essa volta foi bem ruim Ele foi muito atrapalhado Tô que cheio, né? Bora tentar baixar Ele foi muito atrapalhado Ele foi muito atrapalhado Então, me Diana Se quer se inscreva E aí E aí E aí E aí E aí E aí É E aí Olha, tem uma galera virando 34, 34, 4, 33, o Christopher, bora lá. Tem que estar ligado, galera, que às vezes o cara está com o combustível mais baixo, então tem que tomar cuidado para não se matar. 20 graus, está boa a temperatura. 91% do pneu, não consumi muito pneu, foi boa. Marcando logo aqui os pneus, para não esquecer. Marcando logo. Olha, o P4 está atrás da gente. Vamos ver, ele tira muito, mano, esse setor final. Meu Deus. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. E mapeando o carinha de trás, ele está a 5.6, ele faz muito rápido, ele está muito rápido nesses setores. Ele deve chegar, então vamos mapeando ele aí, para a gente ver o quão distante a gente está. Enquanto isso, vamos virando e volta o mais rápido que a gente conseguir, para tentar tirar tempo do carinha da frente. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos lá. O cara tá muito rápido. Muito rápido mesmo. Tá foda. Não bastasse eu pego um dos retardatários bem nas horas boas, né, daquele padrão. Não bastasse eu pego. O cara tava voando, mas o cara tava voando sem combustível. Eu tô com nove voltas a mais do que ele. Eu acho que a gente não tá com o tempo muito ruim não, hein. O atual P4 tá virando não sei quanto. Mas ele não tá chegando, chegando, chegando. Então tá bom. Bora indo. Eu tô com o tempo. 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 combustível tá bem tá bem no limitezinho mas tá bem vamos conseguir fazer 13 voltas de novo a galera mano acelera passa logo assim entra aí passa logo isso dá um pouquinho isso dá um pouquinho do arco pra nós dá aquele puxe é o cara que entrou no lugar lado do cara estava voando a grande de 42 o dom é não sei o que é oi 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 estou olhando líder entrar nos botes pegou pouca referência 34.0 horrível a volta pode virar 33 bora, ligar o nitro, tá pessoal 35.0 beleza, tranquilo de Buenas bora que bora essa é o sol quando eu for daqui a umas 7 voltinhas que eu vou parar e mijar caso demore, mas não vai demorar não vai ser rápido fazer aquele pit stop com o balé mas não vai demora Vamos lá. 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 Trinta e dois, trinta e três, cinco voltas a menos que a gente. Virou trinta e três, dois, o cara da frente virou trinta e quatro, nove. Eu acho que ele vai já pro box. Espero que se ele tiver umas duas, três voltas com mais combustível que a gente, quer dizer que melhor ainda, né? Vamos embora. Vamos embora. Use o nitro e vai embora. O meu freio é atrás dele, tá, pessoal? Eu tirei um pouco o pé antes pra não ter o crido tanto do empuxo, acabar me tirando, né? A referência como também. Ai, eu vou pegar esse cara mesmo na curva. Eu não vou conseguir fazer uma boa volta agora. Eu vou pegar esse cara. Eu vou pegar esse cara. Eu vou pegar esse cara mesmo. Eu vou pegar esse cara mesmo. Eu vou pegar esse cara mesmo. E aí muito aquela zebra ali uma cuidada ó e o que nem outra está justamente quatro voltas antecipado de box, de frio né para o carro, bota na cabeça e sai empurrando God, combustível ok, tudo ok, tá ok, só não vou conseguir virar de novo uma volta boa porque né, sabe né, daquele jeito galera eu não estou em forma né, pelo contrário eu estou totalmente fora de forma, mas vocês vão ver um negro louco saindo do cockpit e voltando vai ser bem engraçado fazer um pit stop dentro e fora de pista, mas bora ver o que vai dar hein, eu acho que vai dar bom, talvez me machuque um pouquinho meu cockpit aqui é bem fechado, tem os partes de ferro aqui que eu sempre me machuco o joelho, então vou ter que tomar cuidado com isso, ele é muito fechado mesmo sabe, tem essa barra aqui galera, tem uma barra do outro lado também, o cockpit é bem fundo, bem baixo não, aí está de sacanagem, vou nem tirar a luva vai ser só para tirar um pouco do que está apertando a gente só vai fazer mesmo, fazer o pit stop mesmo depois né, mas pelo menos para dar uma aliviada ah, Luizinho, tu aguenta? Talvez eu aguentasse mais um split sabe, mas eu vou ficar muito angustiado vamos lá, vamos lá concentrar quase tomei slowdown de novo mano, quase, foi muito perto, tem que tomar cuidado com esse, com esse conezinho aí vamos lá, vamos lá 3 voltas para o pitch 3 voltas para o pitch não sei se compensa fazer essa curva lento olha o tanto de tempo que eu perdi né, fazer por dentro ali, talvez seja pior mas já foi, fica de experiência aí para a próxima 27 segundos do carinha da frente, mas a gente não parou ainda né, não sei se ele vai parar espero que sim, porque se ele parar galera, vai ser nosso novo target, né, bora tentar buscar ele espero que ele esteja no mesmo tempo de parada que a gente deixa eu deixar o espaço aqui já aberto para poder eu sair errei bonito, errei bonito ai mano, perdi dois segundos nessa bagaça concentra, bora, bora, três voltinhas só, essa e mais duas ó, o P4 galera, só para a gente ter como referência, o P4 está 5 segundos atrás da gente então assim, o cara está no mesmo pace, eu errei, perdi três segundos agora, então tipo escolhe um lugar mano, eu estou no meio da pista não, porque aí não dá não dá pra você, eu estou no meio da pista não, porque aí não dá pra você ela faz para que ela esteja всей continuing lá, ela faz parte essa BKG! ela faz parte da réflexão, olha só, ela faz parte do lado ela faz parte do lado kır Из retoma do lado, ela faz parte do lado Data de im ab diamonds, ela faz parte do lado do lado pra que inconsistente ela faz parte do lado errado ela faz parte do lado dela, ela faz parte do lado ela faz parte do lado da kidney, então tone a gente simples, acho que ela faz parte dajourda em coração eles pudesse, realmente sao, se ela faz parte do lado Agora o Mark, o Mark foi para os boxes, foi para os boxes. O Mark foi para os boxes, foi para os boxes, foi para os boxes, foi para os boxes. O cara virou 37.1, eu virei 38 nessa porta. O Mark foi para os boxes, foi para os boxes, foi para os boxes. O Mark foi para os boxes, foi para os boxes, foi para os boxes, foi para os boxes. O Mark foi para os boxes, foi para os boxes, foi para os boxes. Vamos pegar mais um cara na Porsche. na saída um tempinho na saída ali que eu errei mesmo última volta, bora pro box bom galera, esse cara da frente aí eu acho que ele não parou ele já parou, já, parece pelo tempo de volta dele então ele tá com uma parada na frente ruim porque significa que ele vai se afastar dele, né mas bora atrás, ó, tem os carinhas ali 32 e 26 nessa volta agora eu não troco o pneu então de novo vou arriscar, vou fazer um sintetriplo, o carro não tá ruim tá de boa, só tomar cuidadozinho pelo amor de Deus pelo amor de Deus box, 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 box no copo, box, box com lic carinha lá S исторio bloco de carinha lá meu amor de Deus não acredito é só ס é isso Box, 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 vou não esquecer Galera, vai ser agora Amarrado já, né? Amarrado já Ah, tá, perdi uns 5 minutos aí Porra, tá aqui só o meu joelho aqui, mas deu certo Bom, eu acho que o... Esse Jonathan Pronto, os Japa estão pra trás E esse Jonathan tava pra frente, tá? Tava bem pra frente Então, vamos embora Dá uma olhadinha nos pneus 81% galera Tá muito zeradinho o pneu Tá muito zeradinho Bora lá galera, bora concentrar Pra virar a volta rápida Mesmo com o pneu usado Se der a gente faz mais um ainda, hein? Tô sentindo que talvez dê Galerinha, não esquece Nacional Academia de Pilotos Vai lá, arroba Nacional Academia Me segue também no Instagram Luizinho Gozaga Arroba Luizinho Gozaga Vai no YouTube Você que tá na Tweet V Vai lá, mano Dá o subscribe Dá o... Padrão né cara A gente pegar os negros aqui Morro de medo Desse cara mais rápido Me arregaçar Morro Não, tá doido é filho Tá louco Tá muito louco mesmo Pra fechar a menina Aqui nos infernos Resolve Não, tá doido é filho De mulher pra mulher Amor Amor Tá chegando Numa varada de negros Que eu tava atado aí Uma escadinha aqui Do pé Do freio Ai Só pra não travar Não, sai cone Conezinho voando ali É um perigo Ficar preso no carro É um perigo Bora, bora, bora Mesmo carinha O doidão Zé doidão Zé doidão Zé doidão Os caras ficam louco Quando a gente faz Que vai botar ali do lado Pra passar Os caras ficam igual louco Fechando a linha Bota pro meio da pista Não, você não vai passar agora não Doido pra levar uma Barroada na traseira Esse cara é maluco Bora lá Concentrar Tanque cheio O tempo de volta Vai dar uma subida No começo A temperatura toda A pista tá boa Tá escurecendo Ao mesmo tempo A pista escura Galera Ela é muito traiçoeira Então tem que tomar cuidado Estamos chegando aí No P12 O nome disso é Cartismo Galera Tirando o vácuo aí Do vento A gente tá aqui Quase 3 segundos por hora Eita Caiu meu bonequinho A gente tá quase 3 segundos por hora Você baixou a cabeça E fica em 2 segundos Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Eita, tchau E aí E aí Eu fiz ele bonito Vamos embora Me dá um pouquinho de vaca Isso Vaca é boa e eu gosto Esse Esse Jonathan Ele tá com menos combustível que a gente Tá pessoal Então assim Acho que ele parou um pouco antes do que a gente Não muito, mas parou Então Bora lá Vai fazer diferença Isso no final Porque a gente vai continuar na pista Baixando o tempo Se a gente conseguir chegar nele Mesmo com o tanque cheio Significa que a gente realmente tá bem mais rápido Então bora Fazer nosso peixe, galera Corrida é longa Corrida é gigantesca Vamos olhar sempre lá pra frente A gente tá mirando os caras lá da frente Ganhar o máximo possível Ó O Sun O Sun Beta Virou 33 Olha a carniça que tá ali na frente E eu vou pegar tudo mais um pouco na frente Aqui Ó Tá Vamos lá. 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 Tomou em slow? Meu Deus do céu. Deixa o cara passar pro cara tomar em slow. Eu acredito que eu posso voar. E aí? Galera, é o seguinte. Valeu a pena trocar ou não? Bora lá. É, tô com tanque cheio ainda. Não tenho referência de melhor volta no Cinti, né? O carro não tá inguiável. Tá longe de estar perfeito. Tá longe de estar muito rápido. Mas... Virei 34.8. O cara da frente virou 35.1. Né? Possivelmente com o pneuzinho zerado. Então... É, tá dando, velho. O cara tomou em slow de novo? Meu Deus do céu, velho. Foda, porque o cara de trás nem fede nem cheira, né? O cara nem vem pra cima. Fica ali atrás só, matando. Quando foi pra cima, foi lá e errou sozinho. Fica ali. E só pra atrapalhar o negro. Ó, tô chegando no cara da frente com pneu pior, tá, galera? Bora o tempo que eu ganhei na parada por não trocar pneu. Então, pode travar. Tchau. 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 consumir 12, 13 já vai ficar complicado, sabe? Mas bora ver, né? Fazer o sentido completo ainda. Bora, galera, concentrar, bora concentrar. Sete voltinhas. Ó, o Lucas Guerris tá a 13.2, então bora tentar chegar nesses dois neguinhos aí da frente, a nossa meta aí nesse cint, tá? Não sei se eles vão ficar até eu parar, né? Então bora tentar tirar o máximo enquanto ele estiver na pista, ver o que a gente consegue. O cara virou 34, 9 já. Daqui a pouco o cara para, né? Vamos ver essas últimas voltas dele, quanto é que ele tá virando. Dá pra ganhar muito tempo aqui. Mas eu morro de medo. E fazer aquela parte muito rápida. Mas vou tentar melhorar um pouquinho ali, que ele já vai ter um resultado muito bom. Olha, o cara foi pro box, tá vendo? Já foi pro box. Os dois foram pro box. Então os dois estavam com o combustível bem mais baixo. Virando ali 34, já virei 34, 1. Então, boa, bora baixar esse tempo. Quer melhorar as suas skills? Procurar lá na Nacional Academia de Pilotos, galera. Ai, papai. Simbora. Estamos lá ajudando os mancebinhos, mancebinhas a ficarem melhor aí no simulador. Dando aulas aí particulares. Então, quer melhorar as suas skills? Procura nós. Vamos que vamos. Essa live é um oferecimento de nacionalacademiadepilotos.com.br. Não tô brincando. É nacionalacademia.com, viu? Não vai procurar com BR que não tem. E não vai procurar com Academia de Pilotos que também não tem. Nacionalacademia.com. Arroba Nacional Academia. Bora, bora. Bora virar 3, 33 ou 32, tá? Procura nós. Entra lá. Manda um e-mail. Manda um direct pra gente. Fala tudo aí. Beleza? 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 Como é que tá aí, Kira? Oi, como é que tá tudo? Porque eu estou a tipo 40 minutos de começar a minha 6 horas de comentário. Então, eu não vou poder ajudar muito a partir daqui, daqui a uns 40 minutos. O Kira deve já chegar aí, né? Na verdade, já era pra ele estar chegando. Eu vou dar um toque no ar. É, ele falou que ele tá vendo minha live. Ele acabou de falar aqui nos comentários. Não tô dando nem uma direta pra ele mesmo, pra ele se ligar. Falta 5 voltas, falta 5 voltas, 5 lápis. Enquanto isso, eu vou sair aqui do Discord. Qualquer coisa, chame no ar. Falou pra vocês. Boa sorte. Parei muito o carro. Vou virar... Não vou virar 33 por pouco, galera. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Não deu uma erradinha na saída. Lá vem o louco Acelera também Vai filho, liga o nitro aí Quantas voltas aí, Luigi? Quatro voltas Tá tudo certo por aí Deve ter que resolver alguma coisa Tem quatro de novo Não tô conseguindo voar Os caras estão continuando em 33 Tá tudo certo Afasta, filho de quem, velho Ó, o Denis Gersen Gersen Tá virando, tá voando Frio a pista, dá pra frear mais dentro, galera Eu tô com receio Eu tô virando temposinho firme ali De 34 Mas dá pra virar 33, 32 Tô vacilando Acho que é porque eu tô cansado e o pneu também já Acho que meus pneuzinhos já estão sofrendo Pelo menos eu não tô tomando tanto tempo dos caras da frente Lembrando, tá pessoal Uma parada de boxe Vamos lá, fazer uma coitinha bem rapidinho Uma parada de boxe de troca de pneu É de 15 Puta, não tira o cone É uma parada de boxe aí em torno de 15 a 20 segundos a troca de pneu Então, se a gente tem 13 voltas Se tem 13 voltas Eu conseguir E eu conseguir, tipo Virar no mesmo segundo Já compensa não trocar pneu, tá? Mas Eu tenho que virar no mesmo segundo E não errar, né pessoal? Tem que manter o carro equilibradinho ali Não fazer cagar Eu não sei se o Benz Sim Não sei se o Benz O meu problema aqui galera É porque o meu dashboard Ele mostra o carro da frente E tem um LMP1 aí na frente Que tá cagando pau na minha Na minha TeleVT aqui Mas bora lá O cara da minha frente Tá virando 33,2 O Sam Sam Betan Betan O cara lá da frente Virou 32 O outro virou 33 Eu virei 33,9 Tô tomando Um segundinho Um pouquinho menos que o segundo Depende da volta Se tá cagando ou não Lembrando aí Que a gente tá com o pneu Do terceiro Cint já, né? E bem cansado, tá pessoal? O cansaço tá Minhas pernas estão bem doloridas Já Tchau 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 Quase que eu me lasco Travando roda Consegui aliviar o freio Milimetricamente ali E não passar do ponto Peguei um tempinho ainda Mas pelo menos não passei do ponto Foi sensacional Pretendo pegar o carro Depois de dois sínteses Do ressello ainda Fazer mais dois E depois deixo aí na mão Da rapaziada Já tô fazendo minha parte Ó Os caras viraram 35.4 33.3 35.9 Tá ? 34.2 35.2 36.2 Eu também acho que eu dou um toque no fogo, mas eu acho que sim. Fazer duas voltas lá, Michael Schumacher. Aí é pé cheio desde que você sai da segunda perna, né? Sobe na zebra, esparrama, tudo com pé cheio. Desde que eu saio da segunda perna. O negócio é você conseguir carregar bem a velocidade na primeira. E chegar bem rápido na segunda. E mesmo assim parar o carro para sair da segunda. Dá para avançar bem nas zebras. Mas o problema é que principalmente nessa última aí. A zebra do meio, de dentro. Ela tem um declive. Então você meio que sobe nela e pede um pouco de grip. Não adianta subir tanto. Mas na outra, na outra já vale a pena subir um pouquinho mais. Mesmo assim eu não estou falsando não. Porque aqui ser um cone é um treco. Você fica sem nada de referência. Os carinhas viraram 33,5. 38,4. 34,7. Beleza? Então bora nós. Bora ver o que a gente vira agora. Marcos Schumacher. Marcos. 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 você né, botinhas de qualifier ali que ele senta a lenha ó, vou pegar o cara na saída da Porsche tentar fazer por fora ali a gente perdeu um pouquinho de tempo mas não foi tanto vai dar pra virar 34 de novo minimizou o prejuízo, boa show tão me dizendo aqui que eu dei um toquinho no freio naquela curva lá então é o freio mesmo, tá? só pra box, box, box box in this lap box, box, box é, eu dei um toquinho no freio, viu, Ressel? só pra ele dar uma seguradazinha apontar um pouco vou drogar tudo, tá? combustível e pneu segura segura eu não vou conseguir chegar nesse cara antes então eu vou tirar um pouquinho do pé, né? não adianta fazer a curva colada nele, tá? o ideal é que eu faça a saída da curva mais rápido perdi um pouquinho de tempo dava pra ter feito mais rápido mas pelo menos eu não corri o risco vou fazer colada pra você não ficar trocando de linha seu pilantra pilantra, velho, disse que eu trocando de linha pra me espremer então tome ele também pilantra saia daqui não quero mais a sua cara vai embora bora, box, box, box pra lembrar, tá? tá certo que o JRT ele vai dar uma pitada alta aí pra vocês aviso logo já fiz um pacezinho mais lindo do que o primeiro né? bem redondinho o ressal vai entrar aí depois a gente assume mais dois, cinco ou três pau no gato a gente tenta baixar mais um pouco ainda melhorar ainda mais a constância tentar ser um pouco mais rápido ainda box, box, box box, box box uh, cacei galera boa sorte boa corrida aí ressal que dê tudo certinho olha irmão agora eu vou conseguir um ritmo melhor agora eu tô bem mais concentrado aí virado já treino aí o carrinho tá inteiro sem nenhuma batida cuidado pra não bater naquelas saídas lá pra gente não perder tempo no nas paradas beleza? beleza galera tô morto a manobra do pit chega a estrada tudo a manobra do pit com certeza me deu um calo aqui no joelho que eu larguei aqui no negócio entrei muito quando eu vi que tinha acabado de dar a saída lá eu pulei no cockpit acelerando foi muito louco ai meu Deus olha o Christopher passou dando a volta porque a gente trocou o pneu tá deixa esse cara passar ou não? deixa do LMP1 depois né na reta cuidado porque não é frio o cara quase me engoliu eu achei que ele era P2 que tá branquinho aqui no relativo é não o cara que tá lá o cara que tá em 13º ali é é é é que tá mais lento tá ele tá virando 36 segundo sítio do pneu eu acho esse cara aí esse Jonathan eu não sei se vocês lembram a gente tava atrás dele na parada então não só no sítio todo eu tirei aqui onde eu fiz você sai pisando tudo você dá uma aliviada no acelerador ou não? aonde? aqui nessa última na primeira chiquinha na última perna cara se o carro tá bem equilibradozinho dá pra sair acelerando tudo e na outra também? também só tem que ter cuidado pra não pegar na zebra da esquerda e da direita isso se sair assim sem pegar na zebra da esquerda nem montar lá na parte da direita dá certo só tem que tomar cuidado pneu tá frio ainda daqui a pouco esquenta é pois é galerinha morto vou tomar uma água tomar uma água fácil de levantar aqui me ia dar uma alongada mas como eu falei ó tava falando pra vocês a gente a gente tirou o tempo do do Jonathan é e deu um tempo suficiente pra na parada a gente conseguir é tanto trocar pneu trocar de piloto e mesmo assim sair na frente dele certo? então foi uma puta parada uma puta pace já já olho analiso com vocês junto aqui né aqui meu pace ó virei 34 muitas vozes em 34 na primeira aqui ó virei em 33 no primeiro cinche pneu novo cheguei a virar um 33.0 ali aí parei troquei pneu não troquei pneu aí vim 34 34 virou um 33.9 calma que tem uma paradinha aqui no meio tem aqui uma parada ó tem aqui o primeiro cinche 33 alguns em 33 aí parei aí virei o pace em 34 33 33 2 pneu jamais usado 33 aí parei de novo aí nesse aqui ó 34 34 34 33 mano mantive mais ou menos o pace pneu 68% tá nos três cinches então não ficou ruim porque se chegasse ele a 50% seria bem complicado mas dá pra fazer três cinches tem que ver como vai ficar o pneu do recel depois do primeiro cinche né porque ele consome bem mais depois deixa ele concentrar aí vou levantar aqui beber uma água primeira volta galera tipo o carro tá muito a risco primeiras voltas o pneu tá bem frio ainda pista fria demora um pouquinho mais pra esquentar o pneu tirar esse aqui vou já reiniciar o computador na verdade vou encerrar vou dar um pause aqui na live deu 6 horas daqui a pouco a gente volta Vou reiniciar a máquina, reiniciar o computador Reiniciar tudo, e aí eu volto de novo Com vocês, valeu galerinha Grande abraço, fiquem ligados Cê tô agora de noite Tá fazendo a parte de noite do circuito Né, então É, até daqui a pouco Vou fazer mais umas Três horas de live, três, quatro horas de live E E aí depois vamos embora Cara, ele está com o tanque vazio? Cara Não Tá com o tanque mais vazio do que o seu Tipo, quatro ou cinco voltas, ou mais Deve estar com Cinco voltas de tanque, mais ou menos Certo Mas ele deu sorte aí Ele deu sorte no pitch Cara O tanque vazio, ele vai te dar Um segundo, dois segundos mais rápido Então se ele chegar a colar muito rápido Deixa ele passar e vai no vácuo, entendeu? Eu vou ter que reiniciar meu computador Vou encerrar a live e reiniciar daqui a pouco eu volto Boa sorte E aí E aí E aí E aí Obrigado.